Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou responder uma dúvida que foi postada lá no blog referente a aula 4, onde nós ensinamos como criar uma tela splash eu vou responder gravando aqui uma aula demonstrando aí o procedimento que foi colocado lá a pergunta foi o seguinte, como é que eu faço para copiar uma imagem para dentro do projeto? é bem simples pessoal, é Ctrl C, Ctrl V é a maneira mais fácil só que eu vou aproveitar e já vou tirar umas dúvidas aqui em relação à estrutura do projeto no Android Studio, essa é a estrutura do projeto quando você cria um projeto, ele tem essa estrutura pasta manifest, pasta java, pasta research e aí, o que nós temos dentro da pasta research? drawable, layout, menu e values na pasta drawable, você vai encontrar todas as imagens do seu projeto na pasta layout, você vai encontrar os arquivos XML dos seus formulários na pasta menu, são os arquivos com as especificações e as opções para os menus do seu projeto e na pasta value, nós temos aqui outros arquivos que são utilizados aí geralmente pelos layouts ok? bom, então vamos lá como é que eu faço para copiar, né pessoal? eu esqueci de comentar, mas aqui, né você tem os fontes dos projetos da pasta java e o código fonte mesmo tá certo? então vamos lá, como é que você faz para copiar, né? para copiar é bem simples, pessoal eu vou copiar aqui para dentro da pasta drawable um arquivo esse arquivo eu já deixei aqui no desktop de exemplo ctrl c, clica na pasta ctrl v confirma e pronto, tá copiado o arquivo tá lá o arquivinho tá aqui que é o mesmo arquivo né, que a gente tinha no desktop ok? tá feitinho aí a cópia dúvida tirada obrigado por quem colocou a dúvida lá certo? aproveitando, pessoal se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se para você participar das aulas receber as notificações aí cada aula nova que é postada tá certo? deixe suas dúvidas que eu respondo lá no blog e se for o caso eu gravo um vídeo como eu fiz hoje aqui para tirar essa dúvida que é bastante pertinente um abraço e até a próxima